E começamos a edição de hoje mostrando o protesto que marcou a comemoração do aniversário de 39 anos do Hospital Universitário. Estudantes cobravam explicações sobre o possível fechamento de leitos do Hospital de Campo Grande. A direção diz que não é nada disso. Entre os diretores e professores do curso de medicina da UFMS, comemoração pelos quase 40 anos do Hospital Universitário. Já do lado de fora, protesto. Os estudantes afirmam que as condições de atendimento no Hospital Escola estão cada vez mais precárias. A situação atual, a falta de profissionais há tanto tempo, a privilégio de alguns setores, detrimento de outros, enfim, o sucatimento e o desmonte da saúde pública como um todo, está difícil de comemorar. Durante a solenidade com homenagem aos fundadores do hospital, os estudantes invadiram o auditório, ocuparam a bancada, quebraram o protocolo e deram início a uma discussão assistida por todos os convidados. Somos estudantes contra a privatização! Se você coloca já uma situação já julgada e condenada, fica muito difícil da gente chegar nos iluminadores públicos. A reitoria devia ter lembrado de afogar o novo diálogo quando a EBSER foi aprovada a portas fechadas num conselho universitário totalmente antidemocrático. A EBSER assumiu a diretoria do Hospital Universitário de Campo Grande em dezembro de 2013. É uma empresa estatal vinculada ao Ministério da Educação. Os universitários afirmam que com a nova gestão o colegiado estudantil não foi mais ouvido e que agora 50% dos leitos do HU deverão ser desativados. O Hospital Universitário da UFMS tem 200 leitos, atende a capital e ainda recebe pacientes do interior do estado. Faz mais de 5 mil cirurgias. A médica responsável pelo HU explica que hoje o hospital vive o momento de adaptação e que não pretende reduzir o atendimento. Nós estamos na verdade relocando alguns leitos sim, por conta que nós estamos iniciando várias reformas dentro do hospital. Então nós estamos reformando, agora já começa a enfermaria de pediatria, UTI neonatal, centro cirúrgico. No segundo momento vai o centro de material e depois a enfermaria da clínica médica. E claro que dentro de um hospital, não preciso te falar, porque nós não temos salas enormes, locais enormes, desocupados para alocar tudo isso. Então nós estamos sim diminuindo um pouco, relocando o que conseguimos, por conta muito da reforma.